E é isso aí, chegou o dia esperado de muitos e hoje eu vou falar sobre uma música do Stromae. Então, Stromae, na verdade, o nome dele é Paul, ele é belga e a palavra Stromae, na verdade, é um verlão para maestro. Então, o que é o verlão? O verlão é aquele tipo de gíria que os franceses fazem, que os francófonos fazem, e é invertendo o começo da palavra com o final da palavra e aí vira a palavra na gíria. Então, ali, para o nome dele, Stromae, então é maestro, ao contrário, e virou Stromae. Ele faz letras, assim, inteligentíssimas, até que eu demorei, na verdade, para gravar um vídeo sobre ele, porque eu queria tomar muito cuidado sobre o que eu ia falar, até porque nem sempre fica claro de primeira, quando a gente vê uma letra, o que ele está querendo dizer. Porque ele faz muita crítica social, então, desde o início, com a música dele, Alô Rondonso, ali era mais uma crítica sobre o cotidiano, né, aqueles dias que são rotineiros e tal, e aí ele vai lá, acontece tudo isso aqui e no final a gente dança. Mas nesse último CD que ele fez, ele trouxe umas músicas, assim, incríveis, com jogo de palavras e tal, ele trouxe uma música sobre o câncer, que se chama Conce, ele trouxe aquela Formidable, que ele é Forminable, que também é um jogo de palavras, uma crítica social sobre o Twitter, que é a música Carmen, né, sobre os pais que abandonam os filhos, que é Papá Ute, então as músicas dele, assim, são assuntos extremamente complicados, e ao mesmo tempo ele consegue trazer músicas boas, assim, de sucesso, que as pessoas gostam. Então ele realmente tem muito talento, o Stromae é incrível. E hoje, aqui no nosso Coquetel FM, a gente vai falar sobre a música do Stromae, que se chama Tafeta. Tafeta é uma das minhas preferidas, porque eu gosto tanto da música quanto do clipe, não tem como você ver a música e não ver o clipe, porque o clipe dela é realmente muito bom, é incrível, e são coisas que se completam. Então, Tafeta, Tua Festa, ok, até aí parece que é só alegria, né? E quando a gente vê o clipe, é num, tipo, estádio de futebol, e você tem lá o Stromae com uma roupa, assim, de ditador, e no meio do estádio é, tipo, um labirinto, um labirinto bem grande, e na torcida você tem várias pessoas vestidas iguaizinhas, todo mundo igual, e aí, de repente, ele vai lá, e eu acho que ele bate um cajado, uma banhalha que ele tem, uma coisa assim, e de repente, uma das pessoas da torcida lá é escolhida, e ela sai, e ela vem com uma bola de canhão, assim, e é jogada pro labirinto. Então, tudo isso é uma metáfora para a vida. Então, você tem todas aquelas pessoas lá que estão na torcida vestidas iguaizinhas, que seria como os espermatozoides, né? Então, você tem lá milhões, e um deles, op, você é escolhido. Aí, nesse momento, ele troca de roupa, ele não está mais vestido que nem os outros, ele está com uma roupa, assim, verde, fluorescente, eu acho, e, pá, para dentro do labirinto e te vira, né? E dentro do labirinto ele vai encontrar muitas coisas, que seria o que ele encontra na vida, né? Então, tem o banqueiro, tem a esposa, tem a mãe, todas aquelas dificuldades, assim, que ele vai passando, que simboliza, realmente, a vida. Então, ao mesmo tempo, a letra da música é de duplo sentido. Tá fete, então, a sua festa, uma coisa boa. Mas, em francês, a gente tem uma expressão que significa Lui faire sa fête, ou te faire ta fête, então, lhe fazer a sua festa, seria algo assim, que aí é um sentido negativo, ou seja, Lui faire sa fête quer dizer agressão, pode ser uma agressão física ou simplesmente verbal, tá? Mas é uma coisa forte. E Lui faire sa fête significa bateram nele, ou xingaram ele. É um significado bem pesado, porque a palavra fête é simplesmente beleza, alegria, festa. On va te faire ta fête, Ils lui ont fait sa fête. Lá é um significado negativo, agressão. Ok? Então, vamos lá para a letra da música. Então, ele começa. Il est l'heure. Fini l'heure de danser. Danse. T'inquiète pas, tu vas danser. Então, il est l'heure. Tá na hora. É a hora. Lembrando que, em francês, quando a gente fala de hora, a gente sempre vai usar il no começo. Em português, a gente diria simplesmente é uma hora. São três horas, né? E em francês, a gente vai usar il est. Une heure. Il est. Deux heures. Então, il est l'heure. É a hora. Tá na hora. Fini l'heure de danser. Então, acabou a hora de dançar. Fini l'heure de danser. Acabou a hora de dançar. E aí, depois, danse. T'inquiète pas. Não se preocupe. Não se inquiete. Ne t'inquiète pas. E ali, simplesmente, t'inquiète pas. Em francês, você vai ver as pessoas falando muito isso. Não se preocupe. T'inquiète pas. Sem o ne, ali, pode ver como é um pouco mais oral. Não precisou do ne, então, poderia ser ne t'inquiète pas. Ou, simplesmente, t'inquiète pas. Te va danser. Você vai dançar. Então, ali, tá dando essa ideia de festa, também, né? Tá na hora. Acabou a hora de dançar. Mas, danse. Não se preocupe. Você vai dançar. Então, essa dança, ali, a gente não tá conseguindo entender bem se ela é boa ou se ela é má, né? Porque, ao mesmo tempo que você fala, ah, acabou a hora de dançar, mas você vai dançar. Ao mesmo tempo. Então, esse dançar, ele tá ali, meio que num duplo sentido. A gente não consegue saber se ele é positivo ou negativo. Normalmente, o verbo dancer em francês vai ser simplesmente dançar, mas, antigamente, tinha uma expressão que não é mais usada, que é coler une danse. Coler une danse significa, então, bater, né? Em alguém. Então, pode ser dessa expressão, também, que ele tava se referindo, ali. Quando ele fala Tem essa expressão antiga, também. Coler une danse. Mas, aí, até o momento, a gente ainda não sabe o que que tá acontecendo. E, aí, ele continua com palavras de duplo sentido. Balance-toi, mais tu vai te faire balancer. Defonse-toi, mais tu vai te faire defoncer. Então, beleza. Lá no começo, balance-toi. É meio dançar, né? Balance-se. Balance-toi, Mais tu vai te faire balancer. Opa. Aí, a gente já tem um outro significado pra palavra balance-se. Quando você dedura alguém, é essa palavra que a gente vai usar na gíria, também. Vai ser balance-se. No começo, ele fala Ah, balance-toi. Então, se balance, mais tu vai te faire balancer. Então, você vai se ser feito balance-se. Então, vão te dedurar. É isso que quer dizer. Tu vai te faire balancer. Vão te dedurar. Por quê? Ainda não sei. Mas é a vida, né? Então, você tá ali balance-se. Opa, beleza. Mas tu vai te faire balancer. E o segundo ali, defonce-toi. Então, a palavra defoncer, ela pode ser pra várias coisas também. Ela meio que significa arrebentar. Sabe? Defoncer. La voiture Por exemplo, o carro tava arrebentado. Bateu, ela était defoncer. Mas quando a gente fala pra gente, então, eu posso falar Je me suis defoncer au travail. Por exemplo. É uma expressão pra dizer que eu trabalhei muito. Eu me dei a fundo ao trabalho. Je me suis defoncer. Então, nessa primeira parte ali, defonce-toi. Então, meio que se entregue, se dê a fundo, defonce-toi, mas tu vai te faire defoncer. Então, se faire defoncer, então, se ser feito defoncer, vai ser por alguma outra pessoa. Tá? Então, quer dizer, alguém vai te ferrar. Então, ali, no mesmo tempo, defonce-toi, se entregue, se dê a fundo, mas tu vai te faire defoncer, mas você vai se ferrar. E aí, vem o refrão, né? Tu aimerais faire ta fête. Ta mère vou te la faire aussi ta fête. Le juge voudrait te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête. Então, tu voudrais te faire ta fête. Você gostaria de fazer a sua festa. Então, é beleza, você gostaria de fazer a sua festa, se dar bem na vida e tal, né? Tua festa. Mais ta mère va te la faire aussi. Mas a sua mãe também quer fazer a tua festa. E ali, a tua festa começa a ficar um pouco mais pesado. Porque o ta fête, como ele vem dessa expressão te faire ta fête, lui faire sa fête, que significa agredir alguém, aí você já sabe que ele está jogando ali com o duplo sentido, que ao mesmo tempo que você quer a sua festa no sentido positivo, as pessoas ao redor de você vão também estar querendo a sua festa no sentido negativo, no sentido da expressão em francês. Faire sa fête. Então, ta mère vou te la faire ou si ta fête. Então, a sua mãe também quer fazer a sua festa. Le juge voudrait te faire ta fête. Então, o juiz, le juge, gostaria de fazer a sua festa. Todo mundo vai querer fazer a sua festa. Não é só você, não. tu sors trop de moi c'est ce que ele diz. Tu parles trop c'est pourquoi tes oreilles sifflam. Então, você sai demais. Tu sors trop de moi pelo menos é o que eles dizem. De moi c'est ce que ele diz. Il parle trop eles falam demais c'est pourquoi tes oreilles sifflam. Aí também é uma expressão em francês avoir les oreilles que sifflam. Em português eu acho que a gente fala pelo menos a minha mãe falava de ter a orelha vermelha quando eu tinha a orelha vermelha quando alguém estava falando de você. Aí em francês a gente vai ter les oreilles que sifflam. As orelhas que assobiam. Tá? Então j'ai les oreilles que sifflam quer dizer que tem alguém falando de mim. C'est pourquoi tes oreilles sifflam. Il y a quelqu'un que parle de toi. A qui la faute? C'est la faute à autrui. C'est les autres? Toi tu n'as qu'une seule envie. Qui la faute? De quem que é a culpa? Ah! C'est la faute à autrui. É falta de autrui. Qualquer outra pessoa. De alguém outro. Tá? Então ali meio que criticando também a gente que na vida é sempre a culpa dos outros. A qui la faute? C'est la faute à autrui. É culpa de alguma outra pessoa. Nunca foi a minha culpa. É sempre ah! Isso deu errado porque fulano fez isso porque fulano fez aquilo. Nunca é você, né? Que tá ali ah! Não é. Pois é foi minha culpa. Então que as pessoas repetem muito isso então ele colocou aqui aqui la faute se é la faute à autrui. C'est les autres. São os outros. Toi tu n'as qu'une seule envie. Você você tem apenas uma vontade. Que é o quê? Tu me referta à feta. Je me referma à feta. Gostaria de fazer a minha festa mas todo mundo quer fazer a tal da minha festa. Quando a gente vê essa letra de duplo sentido brincando com a língua francesa nessas coisas eu acho lindíssimo assim. Obra de arte. Mas ao mesmo tempo depois que a gente percebe o significado que ela traz ela muda ela fica um pouco mais sombria principalmente quando a gente pensa nessa expressão que é uma expressão pesada que significa uma agressão que pode até ser uma agressão física pesada logo a música troca ela não é mais a música que tá falando simplesmente de faire la feta fazer a feta mas ter faire ta feta com esse duplo sentido que a vida ao mesmo tempo que ela é boa ela é ruim também. É isso aí gente eu sou a Fernanda e eu vou tá sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou não deixe de contar pra mim belezinha? Um beijão pra você e até a próxima pessoal tchau